Doze Intes Brasil trazendo mais um compacto bem difícil de aparecer por aqui Esse aqui é o The Honey Drippers, o nome da música é Impeach the President Um clássico aí do Soul que foi sampleado em vários outros sucessos aí do Hip Hop e da Black Music, ok? Lembrando que estamos com desconto nos envios para qualquer parte do Brasil Complete sua coleção, esse aqui é mais um compacto raro que não aparece toda hora por aí Curte aí, ó ¶¶ ¶¶ Do outro lado, você confere esse outro clássico aqui. A CIDADE NO BRASIL Os clássicos passam pela Doze Intes Brasil. A CIDADE NO BRASIL